Como pode ser custar de alguém E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando mal Por do sol, por tal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só te pedi, me lembro Minha linda flor, meus jasmin serão Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo volto atrás Tudo entrega a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça Lá fora passa O tempo sem você Mas pode sim ser Sim, amada E tudo acontecer Sinto o absoluto tom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça Lá fora passa O tempo sem você Mas pode sim ser Sim, amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você